Estou com a mente aberta, sigo pra outra dimensão Tô pensando nos princípios, pausa pra reflexão Cada verso uma ousadia da imaginação Nós somos o futuro, somos a revolução Atrás dos olhos mais sensatos e otimistas Surgem melhores ideias pra maiores conquistas Pela obra da vida que se conhecem os artistas Que passam pelo seu olhar mas não enxerga a vista O real não está na saída e muito menos na chegada Está na travessia dessa perigosa estrada Por pensamentos elevados eu serei guiado Por amor em tudo que eu faço eu serei lembrado O que a gente faz é com a pela eternidade Então não há certeza, apenas oportunidade Controlar as escolhas entre as variedades E realmente descobrir quem somos de verdade A cada poesia um coração é tocado Cada erro pode ser julgado e condenado Cada manifestação que não me tem bom resultado A guerra que eu travo, o baladriado afiado Não adianta ter a força se não sabe usar Não adianta o cérebro se não te faz pensar Adianta na batalha a persistência pra ganhar Adianta a estratégia pro problema contornar Só alcança o que quer aquele que não se canta Só desiste aquele que já não tem perseverança Só ultrapassa as barreiras aquele que avança E quem para no caminho é acertado pela lança Trabalhando eu vou colhendo Acertando, errando, vou aprendendo A vida é essa eu tô vivendo Só do que eu não fiz eu me arrependo Vida me cobre se eu estiver te devendo Trabalhando eu vou colhendo Acertando, errando, vou aprendendo A vida é essa eu tô vivendo Só do que eu não fiz eu me arrependo Vida me cobre se eu estiver te devendo Comportamento é o espelho que revela sua imagem Quem tem medo de se ver é porque não tem coragem Só erram aqueles que não admitem seus erros Com defeitos somos sujeitos a erros e aspectos Tocando as preocupações por ocupações Cabeça cheia, tempo vazio para os vilões Que pensam demais, te dão fiores soluções Com indagações te mostram as cabeças de dragões Os homens envelhecem, mas nem sempre amadurecem Os anos ensinam coisas que os dias desconhecem Não mostre os dentes se você não sabe morder Não subestime ninguém pra depois não se arrepender Antes de reagir é melhor observar Antes de apontar é melhor se autocriticar Se não estiver satisfeito com seu jeito de ser Então mude o seu jeito de pensar para viver Trabalhando eu vou colhendo Acertando, errando, vou aprendendo A vida é essa eu tô vivendo Só do que eu não fiz eu me arrependo Vida me cobre se eu estiver te devendo Trabalhando eu vou colhendo Acertando, errando, vou aprendendo A vida é essa eu tô vivendo Só do que eu não fiz eu me arrependo Vida me cobre se eu estiver te devendo Vida me cobre se eu estiver te devendo Vida me cobre se eu estiver te devendo Vida me cobre se eu estiver te devendo